Olha quem vem monitorar aqui, meu irmão. É isso aí, a gente, entendeu? Tava no meu, vindo o seu. Tá errado. Vamos que vamos. Ela tá no dela, vem aqui, a gente tá na mesma rua. Esse show vai ficar bonito. Fazendo o que dizer aí? Estamos saindo com a banda. Pela descontração de Juliette e todos que estão à sua volta, claro que com muita responsabilidade, o show vai ser um primor. Tudo está ficando muito lindo e ela está cada vez mais à vontade, como os cactos gostam de apreciar. Vai ser choppy. Faltam cinco dias. Eu tô contando numa mão. Cinco dias, minha gente. Pra vocês abrirem uma caixinha. Sabe aquelas caixinhas? Surpresa que você compra. Não sabe o que tem dentro, mas você espera que seja alguma coisa muito, muito boa. Pronto. Eu tô vendo meu show assim. As pessoas nunca viram o que tem dentro e vão se surpreender e vão ficar muito felizes. Então, comprem seus ingressos. Rio de Janeiro, dia 26. João Pessoa, dia 2. Vitória. Sou péssima com números, mas sou muito boa em outras coisas. Cantar. Animal. Lembra aí, as anos 26. 26, Rio de Janeiro, 2. É, é... Ai, meu Deus. João Pessoa. Vitória. É dia 30 de abril. Eu errei. Gil me... Errou também. Entendeu? Dia 30, não vou errar mais, tá bom? Beijo na cara. Paz e arrumem.